Fala meus amigos do canal, meu nome é Eduardo Silva e esse é o seu canal de envelopamento. Hoje eu vou convidar você a fazer junto comigo o envelopamento de uma cafeteira, certo? Eu vou utilizar adesivo preto fosco e também aço escovado grafite. Mas antes, não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no nosso canal, tá bom? Eu vou até dar um tempinho aqui para você fazer isso, tá certo? Vamos lá! Já se inscreveu? Muito bem, hein? Então vamos dar continuidade aí ao nosso vídeo, vai ser parte 1 e parte 2, tá certo? Porque senão vai ficar muito comprido e espero que você goste desse vídeo, tá bom? Valeu pessoal! Como vocês viram, fiz a marcação, fiz o recorte por dentro da marcação, certo? Para ficar uma margem de sobra. Lembrando de não fazer justo, né gente? Porque senão, quando você for aplicar, o adesivo vai esticar um pouco e vai acabar ficando maior do que a parte que é para ser moldada, certo? Então tem que ter bastante cuidado. Aí fixei essa parte da cavidade Para poder ter o ponto inicial Estou fazendo um recortezinho de alívio bem no cantinho aí Coisa simples, só porque eu percebi que ia tensionar um pouco E já vou começar a fazer um lado, certo? Gente, como vocês estão vendo Nessa parte ele tem um boleado aí até considerado E a técnica é essa, gente É colocar o soprado térmico Não esquentar demais, certo? Tem que ter cuidado Porque senão o adesivo pode mudar de cor Pode ficar, ao invés de fosso, ficar brilhoso É você colocando o soprado térmico Não coloca só numa pequena parte Tenta colocar numa parte espalhada E você vai com a própria luva aí, como eu estou fazendo Vai baixando o adesivo aos poucos Sempre observando Essa parte aí tinha ficado bastante vincos, né? Coloca o soprado lá Numa parte bem considerada E vai baixando aos poucos Sempre administrando bem Aonde tem vincos, certo? Se você está vendo que nessa parte aí tem muito vinco Você coloca o soprado térmico E tenta espalhar, certo? Vai espalhando, né? Existe uma técnica Que é bastante utilizada Principalmente para fazer capacete Tanques de moto Que é chamado de triangulação Eu estou fazendo aí Só que eu estou fazendo ela bem discreto, certo? Eu estou simplesmente Baixando o adesivo aos poucos Observando onde tem prega, né? Onde tem mais volumes de material E vou espalhando, certo? Espalhando ele, como vocês estão vendo aí É um serviço simples, gente? E se você for com calma Não se aperrear, certo? Vai com calma Vai baixando Vai observando o material Não é simplesmente você pegar o soprado térmico Colocar naquela parte ali E ficar tensionando Baixando de qualquer forma Não Você tem que ir fazendo e observando Como vocês viram Eu fiz um corte de alívio Aqui nesse cantinho aqui Da parte da frente, certo? Porque Ia fazer com que o adesivo Ficasse bastante tensionado E isso poderia dar alteração, certo? Então é isso Botando só para a do térmico E baixando aos poucos Gosto muito de fazer serviço Com adesivo preto fosco, gente Esse adesivo aí É um adesivo 08 É preto fosco E faço bastante serviço com ele Tanto de geladeira Fogão Faço bastante O superbrilho também Também faço bastante É um dos materiais Um dos adesivos Que são mais pedidos pelos clientes Já estou aí Fazendo essa cava Praticamente nessa parte de cima Agora a gente dá aquela esquentada Com só para do térmico Para poder o adesivo Acomodar melhor em cima da superfície E vou para o outro lado Mesmo sistema Quando você faz Superfícies dessa forma Onde tem Você tem que fazer um corte Para poder você Moldar Você tem que ter bastante cuidado Porque se você tensionar demais Ele vai dar alteração Como vocês viram Eu coloquei o soprador térmico ali E eu comecei ali Puxando um pouco para cima Baixei um pouco com a luva E fiz um corte de alívio Já ali Certo? Coloquei o soprador térmico Em uma grande parte Tá bom? Para poder espalhar o material E vou baixando aos poucos Vou observando Ficou ali em cima Um pouquinho de prega Vou botar o soprador térmico Dar uma espalhada Tá certo? Vou baixar Pronto Aquele material que estava lá em cima Eu já dei uma tensionada Para cá Para o meio Certo? Aí agora eu vou colocar em cima Vou reposicionar O adesivo E a jogada é essa Tem que ir Adesivo reposicionável Certo? Então você levanta Baixa E vai moldando Agora eu vou colocar em cima Baixando Não estou tensionando muito o material Lembrando De não tensionar o material Certo? Muito, né? Você dá uma pequena tensão Mas não Muito Porque o adesivo Vai retrair E vai dar problema Tá bom? Ele está Moldando aí Perfeitamente Sem problema nenhum Com excesso De material Botei o soprador E vou baixar Quando se faz Esse tipo de serviço Quando você conclui Você tem que fazer Uma queima aí A 90 graus Com o soprador térmico Para poder Ele matar A elasticidade Do material Vocês viram Eu já Acomodei em cima Aqui no meio Aqui embaixo Está muito tranquilo Está muito tranquilo Para baixar E já cheguei No limite Onde vai ser O corte Essa cafeteira Aqui Eu fiz Estou fazendo No preto fosco E No escovado Grafite Também Muito bom Gente Vocês vão ver aí Como eu disse No início do vídeo Vai ser parte 1 E parte 2 Vocês vão ver E também Essa forma aí Foi a forma Que o cliente quis Falando Mais uma vez Gente Sobre Em relação A fazer Desmontar A peça Uma peça Como essa Quando eu vou Passar o orçamento Para o cliente Eu já digo Que eu não Desmonto ela Não desmonto Porque Gente É melhor não desmontar Porque vai Que dá algum problema Um serviço Desse aqui Que você vai fazer Vamos É Supor Que você vai fazer Por 100 reais Uma cafeteira dessa Um envelopamento Certo Se você quebrar Uma cafeteira dessa Ela deve custar Uns 200 reais Eu não sei Não sei o valor Estou dizendo aqui Uma base Então você vai ficar Totalmente no prejuízo Então É melhor você Esclarecer para o cliente Olha Eu faço É tanto Eu faço aqui 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 Não desmonta Entendeu Eu ainda Falei assim Para o cliente Se você desmontar Tem como fazer Melhor Esse serviço Aqui Mas se você Não desmontar Eu não desmonto Eu posso fazer Assim 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 Aí o cliente Não pode ser Assim mesmo Aí pronto Foi combinado Tá certo Então você Vai ter que ajustar O seu serviço De envelopamento Com o cliente Para você não Ficar no prejuízo Tá bom Já estou fazendo Os cortes aí Como vocês viram Estou fazendo Na peça Aí embaixo Eu vou deixar Uma pequena sobra Tem uma pequena Virada aí Tá bom E já vou remover O excesso Essa partezinha Aí gente Um pouquinho Complicado Certo É uma peça Que você Tem que Deixar ele Um pouco justo Como vocês Estão vendo Aí Tem uma Pequena sobra E aí Vou ter Que tirar Uma grande Parte do Line Tá bom Ó Tirei mais Como vocês Observaram aí Para poder Ele pegar Em cima Eu posicionar Ele aí Em cima Depois eu vou Puxar essa Partezinha Transparente Para cima Para poder Moldar Até embaixo Como vocês Estão vendo Estou fixando Em cima Agora eu vou Puxar Aí ó E vou Posicionar A parte De baixo Só para Do tempo Com muita Calma Sem tensionar Demais Ó Como vocês Estão vendo Vai moldando Serviço Muito bom Gente Envelopamento Trabalho Com Com isso Já há sete Anos Tenho Muito A aprender Certo Eu acredito Que a gente Tem sempre Tem que Aprender Né Não Não julgo Como uma Pessoa Que entende Muito Não Todo dia Com os trabalhos Eu estou Aprendendo Coisas Novas Entendeu Então É isso Aí O importante É você Procurar Fazer Tentar Fazer E ir Até o Final Essa Partezinha Aí É uma Parte Que Você Também Não pode Tensionar Tem que Ter bastante Cuidado Esse Cantinho Tem uma Virada Aí Nos Cantinhos Ele Dá uma Tendência De Levantar Nesses cantinhos Certo Gente Então Tem que Observar Bem É importante Não deixar Ele 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 Levantar Concluir O civismo Tem que Deixar O acabamento Aí Perfeito Certo Porque Senão Ele Levanta Aí Quando o cliente Começar A pegar E movimentar Ele vai Arriscar Danificar O material Todo Vou Fazer Um Pequeno Picote Aí No Cantinho No Outro Lado Também Aí Tem que Ser Um Picote Perfeito Gente Já Pensando Vai Ter Uma Pequena Sobreposição Aí Bem Discreta Botar O soprador Térmico Vou Baixar Então Só Pelo Térmico Aí Vou Cortar O Estilete Na Peça Aí Aquela Esquentada Para poder O Adesivo Acomodar Melhor Em cima Da Superfície Aí Eu Já Tinha Começado A Cortar Simples Assim O Corte Na Peça Você Tem Que Ter Bastante Cuidado Né Quando For Fazer O Corte Aí Com Estilete Para Você Também Não Riscar Né Não Acabar Danificando O Eletro Doméstico Do Cliente Né Pronto Gente Ele Ficou Perfeito Vou Fazer Esse Cortezinho Aí Esse Eu Vou Cortar Só Esse Só Um Para Vocês Verem Né Porque Senão O Vídeo Vai Ficar Muito Grande Mas Simples Assim Marco Com A Luva Marco Bem Com A Luva Para Poder Ficar O Relevo Perceber Bem O Relevo E Depois Com Estilete Com Muita Calma E Tranquilidade Bem Devagar Como Vocês Estão Vendo Aqui O Vídeo Ele Está Na Velocidade Mais 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 Avançada E Eu Ainda Estou Fazendo Bem Devagar Mas Eu Pessoalmente Fazendo Assim No Tempo Normal Faço Esse Tipo De Acabamento Com Muita Calma Para Não Ter Perigo De Danificar A Peça Né Vocês Viram Aí Até Porque Esse Tipo De Navalha É Uma Navalha Profissional De Envelopamento Né Elas São Uma Navalha Muito Resistente Também Muito Amolada Certo Não Uma Navalha Comunão Pronto Eu Já Fiz A Parte De Cima Agora Vou Fazer Essa Parte De Trás Aí Eu Fiz A Marcação Daquela Peçazinha Ali Vou Fazer Um Furo Lembrando Que Tem Que Fazer Pequeno Né Que É Para Ele Não Acabar Mostrando As Partes Branca E Vou Simplesmente Encaixar Nele Vou Posicionar Primeiramente Ao Redor Dele E Depois Vou Começar A Puxar O Adesivo Como Vocês Viram Lá Posicionei Lá Vou Botar O Soprador Térmico Para Poder Eliminar Um Pouco Das Pregas Que Estão Ao Redor É Praticamente Gente Do Mesmo Jeito Que Faz O Acabamento Na Adesivo Depois Só Faço Encaixar O Adesivo E Vou Baixando Ao Redor Da Antena E Depois Vou Puxando O Resto Do Adesivo E Colocando O Resto Do Teto Né Ó Vocês Viram Como Estou Fazendo Com Muita Calma E Tranquilidade Não Estou Tencionando O Adesivo Né Tá Indo De Boa Ó Sempre Observando Onde Tem As Pregas Né E Vou Baixar Primeiro Essa Partezinha Aí Vou Baixando Ele Vamos Já Já Chegar Numa Parte Aí Gente Onde Eu Vou Fazer Uma Tensão Que Essa Tensão Que Eu Vou Dar No Adesivo Vai Ajudar A Fixar Ó Eu Estou Baixando Primeiro Essa Parte Aí Nessa Lateral Vocês Estão Vendo Que Ele Está Um Pouco Tensionado Aí Vou Fazer Um Corte De Alívio Tensionado Demais E Isso Vai Dar Possibilidade De Ele Levantar Pronto Aí Agora Essa Lateral Aí Como Vocês Viram Ele Está Um Pouco Tensionado Então Como É Que Abaixo Vai Fazer Com Que Nessa Nessa Cavidade Aí Como Se Fosse O Pescoço Da Cafeteira Né Gente É Engraçado Interessante Que Parece Mesmo Ele Vai Ter Ele Vai Ter Como Ficar Fixo Vai Ficar Moldado Porque Essa Tensão Que Eu Faço Para Baixo Vai Fazer Com Que Ele Molde Entendeu Vai Abraçar A Peça Como Vocês Estão Vendo Aí Já Baixei Já E Já Está No Nível De Corte Agora Essa Partezinha Que Vai Tem Uma Pequena Fita Que Vai Para Parte De Trás Para Perto Do Fio Da Tomada Né Onde Liga Na Tomada Essa Peça Aí Gente Vocês Estão Té Não Tem Como Você Fazer Sem Socar Do Té Porque Pode O Adesivo Não Fique Sabem E Tem Partes Que Não Tem Como Devido Ao Boleado Né Então Como Falei No Início Do Vídeo Adesivo Preto Fosco Adesivo Jateado Preto Jateado Né Entendeu Eles São Materiais Que Você Não Pode Esquentar Muito Né Se Vai Queimar E Vai Mudar A Tonalidade Dele Entendeu Vai Ficar Brilhoso Então Tem Que Ter Bastante Cuidado Né Com Os Materiais Fosco Né Ele Pode Dar Essa Alteração Tem Que Ter Sempre Muito Cuidado Quando For Trabalhar Com Soprador Térmico Eu Vou Fazer O Corte Bem Aí Tem Uma Pecinha Branca Que Depois Eu Vou Fazer Uma Pequena Emenda Aí Como Vocês Viram Aí Estão Vendo Está Muito Bem Acomodado Estou Botando Soprador Térmico Para Me Ver Também A Reação O Soprador Térmico Também Tem Essa Função Gente Quando O Adesivo Está Mal Posicionado Ou Está Em cima De Uma Superfície Que Não Está Limpa Que Está Fazendo Com Que O Adesivo Solte Quando Você Coloca O Soprador Térmico Lá Ele Começa A Soltar Entendeu Então A Gente Sempre Faz Né Esse Teste Quando Está Fazendo Um Trabalho Principalmente Em Superfícies Como Essa Que Tem Molhados E Cavidades Né Curvas Negativas Chamadas Né Nessa Partezinha Que Eu Disse Que É Como Se Fosse Um Pesco Então O Soprador Térmico Ajuda Também Bastante Para Poder A Gente Saber Se Vai Soltar Logo Não Tá Bom Aí Ó Como Vocês Viram O Jeito Que Eu Fiz No Outro Lado Eu Fui Fixando Essa Parte Onde Tem A Maior Tensão E Depois Eu Vou Puxar Para Baixo O Restante Do Material Para Poder Ele Causar Essa Tensão E Acabar Abraçando A Peça Né E Não Ter Perigo De Soltar Como Vocês Viram Tirar Mais O Excesso Sempre Tem Que Ficar Tirando O Excesso Gente Porque Atrapalha Muito Tá Bom Como Vocês Estão Vendo Estou Tensionando O Soprador Térmico Tensionei Um Pouco Uma Tensão Adequada Certo Não Vai Ter Perigo Do Material Soltar E A Gente Vai Moldando Pessoal Não Esquece Deixar Seu Like E Se Inscrever No Nosso Canal Tá Bom Eu Tenho Um Vídeo Aqui Que Está Com Mais De Trezentas Mil Visualização E No Momento A Gente Tem Só Quinze Mil Inscritos Tá Bom Já Sou Muito Grato A Todos Vocês Aí Que Já São Inscritos Nosso Canal Né Mas Quem Puder Ajudar Aí Tá Bom Não É Fácil Você Você Tirar Um Tempo Pra Poder Fazer Esse Tipo De Serviço Filmar Né Filmar Tudo É Um Serviço Desse Aqui Que Eu Poderia Fazer Dentro De Quarenta Minutos Estourando Uma Hora Porque A Gente Faz Filmando A Gente Leva Uma Tarde Toda Entendeu Então Assim É É Muito Trabalhoso Edição De Vídeo Né Agora que eu estou gravando aqui pra vocês Eu estou dentro do meu carro É Gravando esse áudio pra vocês Entendeu E agora Já é quase meia noite Eu estou fazendo isso Então assim Requer um esforço Né A gente já tem o Tem o trabalho da gente Tem Tem também as obrigações da família Né Mas mesmo assim A gente tenta fazer por onde Ajudar vocês aqui Né Que entra contato Entra Contato Gente Escritos Do canal Né Direto Né Gente de todo canto Perguntando Estou ajudando como eu posso Às vezes Infelizmente Não tem como dar o retorno Na mesma hora Não tem como responder Na mesma hora Às vezes Quando eu pego no celular Pra poder ver alguma mensagem É tarde da noite Já E às vezes Chego muito cansado E não dá tempo Né Eu peço até a compreensão De vocês Devido a isso Né Mas a realidade é essa Tá bom Então Pra poder motivar mais Aí a gente Pra poder deixar a gente Mais firme Né Mais perseverante Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Se possível É Se possível Compartilhe em suas redes sociais Compartilhe com seus amigos Tá bom E vocês vão estar Nos ajudando muito Mas muito mesmo E a gente vai ser Muito grato a vocês Tá bom Pronto gente Essa parte aí Do mesmo jeito Do outro lado Né Eu vou Fazer aí Uma pequena virada Botar o soprador térmico Aí Fazer uma pequena virada Pra depois fazer Um O acabamento aí Tá bom Ó Vou fazer um corte de alívio aí Lembrando Sempre fazer corte de alívio É onde você está vendo Que tem muita tensão Faz o corte de alívio Tá bom Mas também com cuidado Porque quando coloca O soprador térmico O material encolhe Se você cortar Muito material Na borda Quando tu botar O soprador térmico Ele vai encolher muito E arriscado Não Não ter condição De cobrir Aquela parte Que você quer cobrir Né Ou até mesmo Fazer a virada Que você deve fazer Então sempre Tem que ser assim Quando você Fazer o corte Do material Né Tipo Essa parte Do início Que a gente fez Aí também Nessa parte Da cabecinha Aí Da cafeteira Parte de cima Né Sempre for cortar O material Pra poder colocar lá Tem que cortar Deixando uma boa sobra Né Pra não ter perigo De 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 você perder O adesivo Né Não cobrir tudo Aí vou fazer Uma pequena virada Aí embaixo Também Graças a Deus Nós já estamos chegando Aos 15 mil Inscritos No canal Sou muito grato A vocês Por estar Se inscrevendo Né Estar participando Junto com a gente E Se precisar Gente Me perguntar Alguma coisa Irei responder Viu Só peço um pouco De paciência Mas Vai dar certo Mais um cortezinho De alívio Aí gente Nos cantinhos Da espátula Observando Direitinho Se Se A virada Tá tudo ok Observando Quando eu coloco Soprador Assim Eu observo Se o material Ficou fixo Ou se ele Tá levantando Tá bom E agora Eu vou fazer O corte Na peça Quando começar O corte Em cima Tenta ir Até embaixo Sem parar Sem movimentar Muito Pra não ficar Picotado Certo Principalmente Quando tem Divisões Brancas Com parte branca Que você vai Envelopar Com preto Uma superfície Branca E você vai Fazer o corte Se você Ficar O corte Ficar muito Trêmulo Picotado Vai ficar Muito visível Vai ficar Horrível Certo Então Principalmente Uma peça Como essa Tentar Cortar Do início Até o Final Sem parar Muito Tá bom Aí Estou cortando A pequena Cavidade Deixar Uma pequena Sobra Tudo Tudo ok Não tem Nada Levantando Tirar O excesso Observando Se está Levantando Alguma coisa Mas está Tudo ok Corte Corte Perfeito Já tem Uma certa Prática Então Não faço O corte Às vezes Acontece De ficar Um pouco Torco Mas vou Lá e Corrige Pronto Certo Sempre Corrigir Para que o Serviço Fique Perfeito Esse cantinho Aí A parte Onde está Mais tensionado Pronto Nessa Partezinha De cima Ali Também Para poder Fazer Ainda O corte Aí Gente Não Perca A parte Dois Desse Vídeo Tá bom Não Perca Fazendo O cortezinho Na peça Aí Ficou Muito Cuidado Com calma Para também Não Não Riscar É O Eletro Doméstico Né Melhorando O acabamento Meus amigos Vou deixar Aqui no card A continuação Desse vídeo O Envelopamento Com Aço Escovado Grafite Tá certo Até o próximo Vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau